Música Uma festa simbólica para o sindicato, é importante participar. Com certeza, aqui é um espaço muito agradável e sempre estamos aqui reunindo a nossa família, participando, vivendo um momento agradável, que a gente sempre trabalha, sempre está se dedicando à empresa e o nosso final de semana é assim, toda vez que a gente tem oportunidade, a gente vem com a família. Você disse que veio aqui como convidada hoje, é a primeira vez. Você sabe o porquê da festa de hoje? Eles estão comemorando a retomada do sindicato. É uma coisa muito importante, eles estão lutando pelos direitos dos trabalhadores. É muito importante relembrar, como já foi dito aqui, relembrar como que era o sindicato antes, como é o sindicato hoje, que antes era o sindicato que atendia mais o patrão. A gente tem que deixar bem claro que nós somos sindicato da classe trabalhadora, não patronal, não dessa burguesia, que infelizmente está aí massacrando o trabalhador. A gente sabe viver, conviver, tanto prazer, caro em terceiro. Agora o seu coração acelerado, olha o sindicato que está chegando a hora. Vamos ver se ele marcou direitinho, hein? Número 70 está aqui e o 72. E lembrando da festa retomada da juventude, são 25 anos onde a juventude está mais atuante, a juventude está presente nos movimentos sociais. Então, assim, politicamente pra gente do sindicato é um ganho enorme em saber que a população jovem, os trabalhadores jovens estão no dia a dia se interessando pelo movimento político, movimento sindical e está atuando junto com os diretores sindicais. Quando a gente não sabe do direito da gente, fica complicado. Aí depois que a gente acaba descobrindo os direitos, a gente fica muito alegre. Como eu, há uns tempos atrás, alguns direitos que eu tinha sobre o sindicato, pra mim ajudou bastante, eu gostei. Esse sindicato passou a ser um sindicato de luta quando ele foi retomado e conquistado pelos trabalhadores. Naquela época havia participação apenas de uma mulher diretora do sindicato e hoje eles conquistaram não só renovar e colocar jovens na gestão, mas também colocar mulheres. Hoje nós temos 30% de mulheres diretoras do sindicato. E eu acho que é uma tarefa incentivar a participação da juventude, mas também a participação da mulher. É uma honra, né, pra gente, que é mulher, tudo participa mais, porque acho que mais é os homens, né, e agora a gente já faz mais parte de tudo, né. É bem melhor pra gente. Você ganha a moto, agora ganha mais 50 reais, tá ótimo, não tem como ficar melhor. Tá dando tudo errado. O pneu furou, acabou a gasolina do carro. Foi toda uma tragédia hoje, mas aí eu peguei e vim sossegado. Aí entrei, tranquilo. Confiante jogar o bingo. Confiante jogar o bingo, que nem eu falo, se eu ganhar, ganhei. Se eu não ganhar, não tem importância, entendeu? Aí eu peguei e vim, Deus iluminou meu caminho, eu acabei ganhando a moto e ganhei mais 50 reais ainda.